Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao podcast Diário do Rodrigo Lima. Você depois pode rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br e também nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Lembrando que fica para sempre no YouTube. Agradeço muito a você pela audiência, já que o canal Diário do Rodrigo Lima é o maior de informações e notícias aqui na região de Rio Preto, com mais de 71 mil inscritos. E olha que o nosso crescimento também é muito importante no nosso Instagram, no perfil do Instagram e também no nosso portal de notícias. Meu, muito obrigado a vocês pela audiência. E hoje aqui um episódio muito especial em que eu recebo o diretor da Diretoria Regional de Saúde, a DRS 15, o doutor, o médico, Guilherme Camargo. Doutor, muito obrigado pela participação do senhor aqui no podcast. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos os ouvintes. Uma boa tarde a todos. Primeiramente, é um prazer. A gente agradece o seu convite para a gente estar debatendo um pouco de saúde. Eu que estou à frente da DRS há praticamente um mês e meio. Então, alguns passos já foram dados. Secretaria de Saúde também lançando alguns projetos que a gente vai debater aqui ao longo da tarde. Fico à disposição de você, a todos os ouvintes, o que eu puder ajudar, o que eu tiver, o que eu tiver ao meu alcance de ajudar a população em relação a toda a saúde. Estou à disposição. Bacana. Doutor, quem vem no podcast e ganha presente, vou passar para o senhor aqui, o Café Bem Brasil, que é um café produzido em Guapiaçu. Ele tem uma válvula aqui, o senhor apertar, o senhor vai sentir o aroma do café. O senhor gosta de café? Eu tomo pouco, mas minha esposa é apaixonada. Já vou levar um presente para casa. Ah, legal. Esse café é produzido em Guapiaçu aqui na região de Rio Preto. Você pode estar comprando, acessando aqui o portal lá do Café Bem Brasil, o site do Café Bem Brasil, você acessando ao doutor gostoso. O cheiro é gostoso, o cheiro é gostoso. O aroma gostoso. O aroma de café é fantástico, leva a casa da avó, né? Ele leva a casa da avó. E você também pode adquirir, então, o seu Café Bem Brasil. E agradeço aos outros patrocinadores que nos ajudam aqui, que é a Cortina e Companhia, os Móveis Colômbia, o Sindicato dos Empregados no Comércio de São José do Rio Preto, o Guaraná Poti também, meu muito obrigado, e a Água Levite, tá certo? Doutor, agora aqui a gente... Lógico, você que é empresário, quiser trazer sua marca aqui para a televisão, aqui no podcast Diário do Rodrigo Lima, será um prazer. Já meu agradecimento antecipado a todos vocês. Doutor, eu chamei o senhor aqui, a gente bateu um papo. Já deu para fazer um diagnóstico da situação da saúde na região de Rio Preto, nesse período que o senhor já está à frente aí da DRS? Rodrigo, boa tarde. A gente trabalha na gestão de saúde, eu trabalho há um tempo, né? Eu fui, durante praticamente oito anos, diretor do LAR São Francisco, em Jaci. E a gente tem algumas unidades na região. O LAR tem algumas unidades na região. Então a gente já sabia mais ou menos o panorama da saúde regional, como é que é. Mas agora à frente, há praticamente um mês e meio aí, de 102 cidades, agora provavelmente 104, que está vindo mais duas cidades, Olímpia e Severine, a gente está começando a entender a complexidade, o tamanho e a força da nossa região, né, Rodrigo? Nossa região, a nossa DRS é a maior DRS do estado. Então você imagina o tamanho do trabalho. Mas eu acho que é uma DRS também bem estruturada. Acredito que nossa saúde aqui está bem estruturada. Então, obviamente, estamos caminhando com novos projetos. A semana passada foi assinado, junto com o Eleus e o secretário de saúde, o doutor Eleus e o governador Tarcísio Gomes de Freitas, o processo da regionalização de saúde, que eu acredito, que eu acho que nós vamos discutir mais para frente, que eu acredito que é o maior marco da saúde do estado aí nos últimos 30, 40 anos. O que vai ser, já citando a regionalização, o que vai ser a regionalização? Como é que vai funcionar? A regionalização, Rodrigo, eu acho que o conceito, o conceito básico dela é assim, é uma melhor eficiência dos gastos públicos, né, ampliando a oferta de serviço, serviço realizado e no propósito de reduzir filas e reduzir também a distância, né, das referências. Então, esse é o conceito básico da regionalização. Isso, nesse processo, implica em fortalecimento da rede de saúde nos municípios? Exato. As santas casas? O nosso propósito, Rodrigo, é fortalecer a rede. Fortalecer, porque hoje você pegar, como que está desenhada a saúde na região, a gente tem alguns hospitais de alta complexidade, como o HB, o Hospital Padre Albino em Catanduva, Santa Casa de Rotuporanga, que está trabalhando com 100%, 110% de taxa de ocupação, entendeu? E a hora que a gente foi fazer um estudo desses hospitais, a gente vê que de 25%, 30%, 30% dessa taxa de ocupação, desses hospitais que estão para fazer, para ser a referência da alta complexidade, está sendo ocupado por pacientes de baixa e média complexidade. Então, o Eleusio escreveu isso no plano de governo dele, eu estive também participando com ele no plano de governo do governador Tarcísio, e a gente sempre batia nessa tecla da gente pensar na regionalização, da gente vocacionar esses HPPs que a gente fala, que é esses hospitais de pequeno porte, para conseguir criar novas referências de baixa e média complexidade, para a gente desafogar esses hospitais de alta. Porque hoje você pegando a Santa Casa dos Municípios Menores, os HPPs que a gente fala, os hospitais de pequenos portes, aqueles hospitais menor que 80 leitos. Pronto-socorro, que o pessoal fala, leva lá no pronto-socorro? Não, acredito assim, por exemplo, a nossa região é um pouco complexa, a nossa região tem sete micro-regiões, vou citar a região, o exemplo, a região de José Bonifácio. José Bonifácio tem três hospitais estaduais ali, que é a Santa Casa de José Bonifácio, Santa Casa de Monte Abrasível e Jaci, então, esses pequenos hospitais, hoje eles trabalham com mociosidade, entendeu? Porque antes a Santa Casa de, um exemplo, a Santa Casa de José Bonifácio fazia parte de cirurgias ortopédicas e ao longo do tempo foi se perdendo essas cirurgias, óbvio, por conta de custo, por conta da gestão, e isso foi levando tudo isso para os grandes hospitais, entendeu? Então, o nosso objetivo é fortalecer esses pequenos hospitais, criar referência para essas micro-regiões, por exemplo, o parto, um exemplo, ficaria referência toda a região de José Bonifácio, o parto, a referência seria, por exemplo, Monte Abrasível. As cirurgias ortopédicas de baixa e média e cirurgias gerais ficariam, por exemplo, o hospital de José Bonifácio, a psiquiatria ficaria Jaci, esse é um exemplo que a gente está dando, e com isso reduziria a taxa de ocupação dos grandes hospitais, como exemplo, o HB. Então, a gente fortalecendo esses HPPs que a gente fala, a gente vai vocacionar a eles, esses hospitais vão perder essa ociosidade que hoje tem, que hoje eles trabalham de 20% a 30%, 40% de taxa de ocupação, falando paciente susto, tá, Rodrigo, desses pequenos hospitais, e a gente vai estar tirando um pouco desses pacientes que hoje estão nos hospitais de alta complexidade, como, por exemplo, o HB, que trabalha com 100%, 110% de taxa de ocupação. Então, seria esse conceito de a regionalização, a gente vai gerar, gerir melhor os recursos, dando uma proposta de somar mesmo, dialogar, somar, juntar esforços, para a gente estar conseguindo organizar melhor essas redes, tanto na rede ambulatorial, como na rede hospitalar. Quando que, de fato, a regionalização vai chegar e a população vai sentir essa mudança? E os gestores também, né, das certas casas, de uma maneira geral? A regionalização, Rodrigo, eu acho que ela vem nesse momento, pós-pandemia, que eu acho que esse é o momento que a gente vai conseguir fazer a regionalização acontecer mesmo. porque, depois da pandemia, acho que a pandemia, obviamente, foi a maior epidemia da nossa geração, né, o que a gente viu aí foi muito triste, mas, ao mesmo tempo, também mostrou a força dos pequenos hospitais, a força do SUS e a união de prefeitos e secretários de saúde, um ajudando o outro. Então, eu acho que a regionalização vem nesse momento, vem no momento certo, porque eu vou precisar, eu, como diretor regional, vou precisar estar sentando com os prefeitos, com os secretários de saúde, com as entidades, com os hospitais filantrópicos, com os hospitais gerais, para a gente estar dialogando, como o governador Tarcísio fala, que o governo do diálogo, né, da municipalização, da gente estar dialogando com os municípios, com os gestores, para a gente criar mesmo, organizar melhor a rede. Você me perguntou data. Eu até brinquei com o Eleus, falei, ô, Eleus, professor, deixa a gente começar lá por Rio Preto, pela nossa região de Rio Preto, porque eu acho que a nossa região está bem estruturada, acredito que nossa região vai conseguir se adequar rapidamente à regionalização, mas o projeto piloto começa agora em maio na região de Prudente, eu acredito que a nossa região será a segunda ou a terceira, em torno de uns 60 dias, a gente já vai estar começando a trabalhar de fato na regionalização. Doutor, o senhor citou aí, o senhor está percorrendo, inclusive, cidades da região, o senhor teve recentemente em Fernandópolis, trocando uma ideia lá com o prefeito, com os representantes da saúde no município, essa aproximação com os prefeitos, com os secretários, é lógico que tinha uma gestão anterior, o senhor chegando agora, o senhor sente que mudou alguma reclamação, alguma demanda que não foi atendida, qual a realidade que o senhor está encontrando? Na verdade, Rodrigo, a nossa região é muito grande, nós temos 102 municípios, então se eu fosse percorrer todos os municípios, a hora que eu estava no 102, já estava no começo, já ia ter que estar voltando no 100, no primeiro. Então a estratégia que eu tive foi de, nós temos sete micro-regiões de saúde na região, Santa Fé do Sul, Jales, Fernandópolis, Votuporanga, José Bonifato, e o Rio Preto e Catanduva. Então o que eu estou fazendo? Eu estou indo de encontro desses prefeitos e dos secretários de saúde, fui primeiro em Santa Fé, pela distância geográfica mesmo nossa, e conversei, foi a primeira reunião, conversei com os prefeitos, os secretários e os gestores de saúde lá, depois Finjales, Votuporanga, Fernandópolis, José Bonifato, semana que vem Rio Preto e na próxima semana Catanduva. Então eu estou querendo chegar um pouco mais perto deles, viu, Rodrigo, porque eu me baseio muito no que o governador Tarcísio e o secretário Aleuzes também estão colocando de fato na gestão deles, que é o diálogo. Eu acho que quanto mais a gente estiver perto, mais a gente dialogar, mais a gente vê o problema, a gente está indo em bloco, eu acredito que a gente vê de fato o problema, e também a municipalização, minha gestão também vai ser muito municipalista, de ir de encontro ao problema do município, porque o problema está no município, né, Rodrigo? Antes de morar no Brasil ou no estado de São Paulo, a população mora no seu município, né? Sim. Mas cada ida minha está sendo... a gente está com um retorno muito interessante. A primeira visita foi em Santa Fé, a gente vinha aqui tempos atrás, a Santa Casa de Santa Fé não estava muito legal, assim, com déficit financeiro, hoje a gente já vê uma Santa Casa sadia. Fernandópolis passou por um problema. Fernandópolis está passando por um problema, agora também é um pouco difícil, mas nós estamos acreditando na gestão deles, o governador Tarciso até colocou o governo à disposição, o Eleuso também, o professor Eleuso também, o prefeito também municipal está ajudando a entidade, então, assim, a gente está no... eu acho que a gente tem que se unir, né, Rodrigo? Porque a saúde é difícil, a gente sabe o valor SUS precisa ser revisto, mas... A tabela do SUS... Exato, exato, que é uma tabela federal... É uma proposta dos deputados como um todo, né, a gente ouviu muito isso. Até o... é uma proposta do presidente, né, que ele colocou no plano de governo, vamos ver se realmente ele consegue rever, e... E, de fato, a gente precisa... precisa se unir. Acho que não adianta puxar uma corda daqui, eu puxo daqui do estado, ele puxa lá do município, outro puxa da entidade, ninguém vai ganhar com isso. Então, acho que a gente está no junto, a gente dialogando, eu acredito que a gente consiga caminhos melhores. Legal. O senhor é de Mirassol? Sou de Mirassol, nascido, criado em Mirassol, venho de uma família de médicos, meu avô materno, doutor Gerpinto, médico bem antigo lá, 94 anos, 70 anos de... de... medicina, tá... fez nascer Mirassol, boa parte de Mirassol, operou até os 90 anos, uma pessoa fantástica, hoje, infelizmente, teve um AVC há praticamente uns 7 meses, encontra-se numa situação um pouco... delicada, meu pai também é um médico, bem conceituado lá, já aposentou também, doutor Francisco, minha mãe, Jussara Pinto, uma pianista também, de mão cheia aí da região. Você toca algum instrumento? não toco, cara, nem eu, nem meus irmãos, acho que em casa, minha mãe, meu padrasto, são músicos, e a gente gosta muito de música, fomos criados em música, principalmente minha mãe, música clássica e tal, mas em casa, nem eu, nem meus irmãos, você acredita? É a risca, né? É. Doutor, como é que foi o... hoje o senhor fala do professor Eleus, mas é um aliado político, e o homem, o senhor é o homem de confiança do Eleus, para colocar num cargo como a DRS-15, tem que ser uma pessoa do time mesmo, o governador, do próprio Eleus, o senhor é filiado ao PSD, inclusive, né? Sou filiado ao PSD, eu falo professor Eleus, porque o Eleus é um professor, um professor para mim, de tudo, né? Uma pessoa fantástica, um ser humano fantástico, que eu acredito que está na política, assim, como eu agora que falo político, mas não sou, sou gestor, e é de vocação, Eleus é vocação, também tem uma... é... está na política por vocação, e ele foi meu professor na residência, então, desde da minha residência médica, que eu fiz aqui no HB, aí fomos estreitando um pouco os laços, e sempre gostei do jeito dele, é... digerir, o jeito dele de... de cuidar das pessoas, e, puta, tem um carinho especial por ele, sempre estive do lado dele, em todos os momentos, nessa questão aí do... do Tarcísio, ajudei muito ele no... no pré e... no programa de... no plano de governo também, ajudei muito ele, e é uma pessoa que eu... que eu tenho muita confiança nele, então... é muito difícil a gente colocar nosso nome, a estar à frente da direção da Regional da Saúde, é um... é um desafio muito grande, eu sou um cara relativamente um pouco mais novo, mas... tenho uma experiência de gestão boa já, fui fazer um MBA fora, voltei, e... trabalhei oito anos ali no Lar, que me deu uma bagagem muito bacana. O senhor participou da... da implantação do... do projeto do navio, no Amazonas? Participei, cara, participei dele... Aqui não é uma loucura, né, o Papa falou, igual o Francisco falou, olha, o Papa falou, vocês não estão no Amazonas ainda, ele falou isso lá no lançamento... No lançamento no Rio de Janeiro, mas ele voltou a comentar aqui, no lançamento da Casa da Esperança, na Pousada da Esperança. Não, o Papa falou pra ele... Lá no Rio de Janeiro. Na jornada de juventude no Rio, até eu estava no dia. Foi uma experiência brilhante. E, pô, participei, cara, participei desde o primeiro parafuso até a construção... A... A... A concepção do projeto todo. A concepção, até a primeira expedição, eu fui também, louco. Como é que foi essa experiência pra você? Foi fantástica, foi fantástica. Eu acho que se Deus... Eu sou apaixonado pela Amazônia, né? Eu... Eu gosto muito do Norte. Eu acho que a população, não sei se você conhece, mas quem está ouvindo a gente aí conhece. A população do Norte é uma população muito... Muito feliz, muito carente de... De cultura, de afeto. E eles... Eles recebem a gente muito bem. E aí, quando nós... Começamos o projeto... O... O Frei falou, Guilherme, eu quero que o voluntariado médico e odontológico... Que todo material humano médico e odontológico fosse voluntariado. Eu falei, Frei... Desculpa, mas eu acho que é praticamente impossível. Como que um médico vai sair daqui... Uma semana, que a logística de ida e vida é uma semana, dez dias. Passa quanto tempo lá, geralmente? Passa, geralmente, cinco, seis dias trabalhando. Mas para ir... Mas trabalhando mesmo, cinco, seis dias, uma jornada... Mas para entre ida e volta, mais uns dois dias. Eu falei, meu, isso é um custo, né? A gente sabe, a mão de obra médica é uma mão de obra relativamente cara. E o cara sair daqui, o médico sair daqui, deixar seu consultório, deixar seu... Para ir lá, um voluntariado, eu falei, Frei... Vamos tentar, mas eu acredito que é impossível. Ele falou, não, a providência vai... Vai prover. E começou as expedições, começaram as expedições. As primeiras, nós começamos fazendo com a... Com os hospitais que a gente... Com os médicos dos hospitais que a gente tinha. E, cara, fui criando uma bola de neve. Uma rede. Uma bola de neve. Uma rede. E hoje, pelo que eles me falaram lá, não tem vaga até 2024. É um negócio assim que... Foi um boom. Até uma expedição, vi uma amiga minha, que trabalha em São Paulo, no Sírio, ela postou que estava lá, essa última expedição. No Sírio libanês, o profissional do Sírio libanês. Então, assim, pô, foi a doutora Cláudia Leite, que é uma... Que é uma radiologista de renome internacional. Ela voltou a... Ela só está mais na parte de ressonância. Voltou a fazer ultrassom para poder ir no barco. Então, assim, todo mundo que vai, o Rodrigo, que fala, ah, vou no intuito de ajudar, é o contrário. Ele volta e fala, pô, lá que me ajudaram, entendeu? Me ajudaram a ser um pouco mais humano, um pouco a ver o que é... a carência que eles têm, porque eles não têm muita carência alimentar, isso não tem, mas eles têm uma carência cultural e... e, assim, e carência de assistência, né? Tecnológico, não tem que... Exato, não tem nada. E no barco, no barco tem mamografia, raio-x, ultrassom, centro cirúrgico, então, chega lá, igual, fazer cirurgia, cirurgia de urgência, que, pô, então, na primeira expedição, tinha uma paciente que tinha tido gêmeos e ela teve parto normal e quem fez o parto foi um enfermeiro, não existia médico lá na comunidade que ela estava. Nós chegamos uns três dias depois da... da... desse... do nascimento dos filhos dela. Chegamos lá, a agente de saúde me chamou, doutor, tem uma paciente que está lá no postinho de saúde ali, está com febre, ela teve e tal, falei, traz ela para cá, trouxe ela para cá, até estavam alguns rios pretenses nessa expedição, o doutor Fábio Dória, a doutora Maria Fernanda, que é de Virassol também, cirurgião, os dois cirurgiões, e aí, contou a história, eu fiz o ultrassom dela, eu sou radiologista, fiz o ultrassom, aquele útero todo, todo já infectado, aí eu falei, chamei o Fábio, falei, Fábio, vai ter que fazer uma esterectomia de urgência aí, o Fábio foi, conversou com a família, a gente pensou, pô, infelizmente, não vai aguentar, né, uma cirurgia grande aqui e tal, e foi, cara, e o barco tinha que andar ainda, e passar em outras, fizemos a cirurgia, conversamos bastante com a mãe dela, com a família, e, essa paciente começou, entramos com antibiótico, terapia, aí ela foi com a gente, ela continuou com a gente na expedição, porque a expedição não podia parar, e a gente não podia deixar ela, e a gente foi dobrando o turno, assim, à noite, um ficava com ela à noite, outro ficava, e foi, e, puto, graças a Deus, a paciente hoje, está lá com os dois filhos, manda a foto para a gente, direto, um vínculo bonito, eu acho que quem é médico, dentista, ou, alguém que é ligado na saúde, eu acho que vale, é uma experiência sem igual, sem todo mundo que foi, e essa rede criou, assim, de que, assim, eu vou agora em, abrir um exemplo, eu já quero no abril do ano que vem, então já, mas o freio está construindo um outro barco, está construindo um outro barco, e vai ser, onde vai ser? vai ficar no estado do Amazonas mesmo, em Manaus, eu, eu não sei, mais ou menos, a previsão, mas ele está construindo, esse daí do novo barco, já foi divulgado? Não foi divulgado? já foi divulgado. Está tendo alguma campanha para fazer a, arrecadação? Não, ainda não, ele, porque ele está na concepção ainda, então ele está, está, eu acho que ele deve estar aguardando um pouco, mas eu acredito que deve ser, deve ficar pronto esse ano ainda. Não foi fácil para o senhor deixar, esse projeto que é tão bonito, do freio, porque foi um chamado também, né, do doutor Leus, do próprio governador, dividiu, na verdade o senhor chegou a... É, tem várias coisas que impactaram um pouco, né, desde a questão financeira, né, a gente sabe que, que é difícil, né, a questão financeira, assim, relativamente no estado, a gente, a gente, eu estava lá oito anos, mas eu acho que é um projeto, né, o projeto do governador Tarcísio, do Eleus, eu acho que é encantador. E o Eleus, ele me convidou primeiramente para ir, junto com ele para São Paulo, eu falei, professor, eu não consigo nesse momento, primeiro, porque é questão econômica, hoje morar em São Paulo... O senhor participaria do governo de qualquer maneira, ou como assessor, ou com alguma função ali na secretaria? É, não, não, junto com o Eleus no projeto dele. Sim. E aí eu acredito que, aí eu falei para ele, professor, eu não consigo, é, fica difícil, né, se manter, morar em São Paulo, uma mudança, eu tenho dois filhos pequenos também, aí ele falou, fez o convite da DRS, e falou, eu vou conversar com o pessoal do LAR, a gente, eu tenho um vínculo muito importante, tinha um vínculo muito importante lá no LAR, uma função, eu era diretor técnico, médico de toda a associação, então, então isso, impacta um pouco, né, eu falei, professor, eu vou ter que conversar com eles, para eles verem a possibilidade e tal, mas expliquei para o Freire, para o Conselho, a importância do projeto, e eles também, eles falaram, não, eu acho que é válido, é bom, tem que ir, o crescimento pessoal também é importante. E o projeto de construção do Hospital de Mirassol, vai sair do papel? Pô, O senhor deixou encaminhadíssimo, né, não, é, o Hospital de Mirassol, acho que é um sonho, não só de Mirassol, como um sonho regional, né, eu, como eu te disse, eu venho de uma família de médicos, de pai, de avô médico, pai médico, tios médicos, esposa médica, então, todo mundo ali em Mirassol, então, o fechamento da Santa Casa, é, foi muito pesado, para a cidade, né, eu sou de lá, sou, nascido e criado em Mirassol, e esse, e o hospital, novo agora, o hospital, São Pedro, na Providência de Deus, que está sendo construído, é uma esperança, não só para Mirassol, e ele casa muito, muito com o momento da regionalização, né, porque ele vai ser um hospital regional, óbvio, que vai atender Mirassol, mas também vai ser uma referência para a micro região, tá, cara, as obras lá, estão, estão a todo vapor, eu fico com o convite aí, é, para ir lá conhecer, vamos ver um dia aqui, estou tentando trazer o Eleus, o Tarcísio também, para ir lá dar um, quase vieram, né, na outra vez, o Eleus sempre, sempre vem, o Tarcísio veio aqui no Parque Tecnológico, ele quase esticou um pouquinho, é que ele tinha uma reunião, acho que em São Bernardo do Campo, alguma coisa assim, e nós não conseguimos, mas pediu para ficar no radar dele, da próxima vez, ele lá, lá conhecer, o Eleus sempre que vem, ou a gente está sempre dando informações para ele, né, o doutor Eleus também, apesar de ser daqui, ele, aqui ele está vindo muito pouco, né, por causa da correria, mas o Eleus conhece o hospital ali, a construção do hospital bem, e está, acredito que esse ano a gente já, já consiga concluir, inaugurar, e pô, vai ser, vai encaixar certinho, junto com o projeto da regionalização. E lá, qual que é a estrutura? Quantos leitos? O que vai ser feito? Qual que é para a média, pequena, complexidade? Ou não, vai ter alguma coisa de alta, complexidade? Alta ainda a gente está revendo, se vai ter alguma... Passa rapidinho para o público entender, o que é alta, média e baixa complexidade? A baixa seria mais a atenção primária, né, atenção primária, ela, mas que tipo de tratamento? O que a pessoa... É o postinho de saúde, o programa estratégia da saúde da família, isso é a baixa. A média já seria as cirurgias, cirurgias especializadas, como cirurgias, cirurgia geral, hernia, vesícula, enfim, obstetrícia, e a alta ficaria, neurocirurgia, os traumas graves, transplantes, transplantes, enfim, toda essa questão, é... estente, infarto, enfim, toda essa questão de alta complexidade. Lá, a gente está pensando de ser uma referência de média mesmo, realmente para vir, para ser uma barreira mesmo para o HB. então vai ser um hospital regional, com 122 leitos, 20 leitos de UTI, e vai ser ali uma barreira regional, para segurar esse paciente, para ele não estar vindo para o HB, por causa dessa superlotação, e deixando o HB fazendo a alta mesmo, complexidade. a gente está pensando ainda, não sabe se vai ter uma ou outra especialidade de alta, em Mirassol, acredito que não, até pelo fato que o HB já é, pô, hospital robusto, que já faz, entendeu? Então é melhor a gente direcionar os recursos para o HB, para fazer alta, e a gente conseguir abranger melhor essa média complexidade. Quem vai ficar muito contente com essa notícia, o senhor sabe quem é? O doutor Jorge Fares, do hospital de base. O doutor, ele fala publicamente, se não é de hoje, que ele reclama disso, publicamente, dessa questão de levar tudo para o HB. Com razão, o Rodrigo acha assim, óbvio que o doutor Jorge, o doutor Jorge vive o HB, está no nome e no sobrenome dele, e o doutor Jorge de Mirassol também. Ele é de lá? De Mirassol, a família toda dele de Mirassol, uma família querida lá em Mirassol. Ele teve, eles tiveram recentemente, inclusive, com a ministra da saúde, né? Teve, a semana, foi até quinta-feira, eles não foram no programa da regionalização, pediram desculpas e tal. Foi no dia que a regionalização estava... Foi no dia, bateu, chocou a gênia. Foi ele, a doutora Amália, a doutora administrativa do HB, o Robson, que é o superintendente, né? Isso, a gente tem uma excelente relação com eles. mas eu tento, graças a Deus, eu sempre tive uma boa relação com todos os gestores, assim, tanto municipais, quanto entidades, eu tento ter uma boa relação. O doutor Jorge é um, pô, o doutor Jorge é um cara que leva o HB ali na unha, vamos falar, né? Sim. Do jeito, o doutor Jorge é um cara muito querido, muito capaz. Tinha que ter mais o doutor Jorge aí, gerindo os hospitais do Brasil. E ele passou um perrengue aí na questão da pandemia, né, doutor? A pandemia foi, acompanhei muito, a gente torceu muito, né? Resou muito por ele. Todos nós, né? Torcemos. E ele teve dois momentos, né? Ele foi estubado, aí ele voltou para a enfermaria, depois teve que voltar para a UTI, foi entubado novamente. Então, nós passamos um momento, um momento, todo mundo passou apertado na pandemia, né, Rodrigo? Eu passei apertadíssimo. O senhor também teve? Teve complicação? eu não tive, graças a Deus, assim, todas as vezes que eu fiz exames, todos negativos, mas eu estava na pandemia, minha esposa estava grávida, eu estava na gestão ali do hospital, tive que descer da gestão, ir para assistência, e entrei de cabeça mesmo. Abrimos no lar mais de 400 leitos, no Brasil de Covid, então foi um negócio de doido. Sim. Doutor, então... Moradores de rua, aqui em Rio Preto... É, teve toda uma discussão, né? Tudo sobrava, tudo ia lá para Jacim, né? É, nosso exame, o Frei fez... É porta aberta, né? O Frei e o Francisco, para quem não sabe, tudo é porta aberta, não tem, não tem, é para atender, né? Não tem... O Frei enfrentou muito, né? Eu lembro, eu lembro nós temos um hospital, é fabuloso, ainda que eu estou, ainda fico na... O Lair, eu sempre falei, o Lair tem um hospital, ali em Jacim, que, pô, não sei se você conhece, vale a pena conhecer, que é o Santa Catarina, que tem 104 deficientes físicos e mentais, de formas bem raras, assim, não sei se você conhece, lá vale a pena, se você não conhecer, vale a pena levar a família, lá para... e eu lembro que na pandemia começou a... um a ter febre, outro a ter febre, e eu falei, Frei, cheguei lá, abri a porta da sala dele, assim, entrei, falou, o que foi, né? Eu falei, ó, estou com medo aí, que começou uns casos de febre, lá na Santa Catarina, e eu estou com medo de ser Covid, ele falou, meu Deus do céu, porque esses pacientes, tudo imunodeprimido, deficientes, de formas raras aí, graves, aí a gente pensou, vai vir o Covid, vai, né? Vai, vai alastrar aqui, vai ser um... e aí eu falei, mas o que a gente tem que fazer? Eu falei, ó, vamos começar a isolar os casos que... sintomáticos e tal, ele falou, Guilherme, mas o que a gente vai fazer de... o que a gente consegue fazer de fato mesmo? Falei, o ideal é testar todo mundo, mas... e estava lá no começo, nem tinha tanto teste, eu falei, mas isso vai impactar diretamente, até na imprensa, em tudo, né? Ele falou, é isso que tem que fazer? Eu falei, eu chamo, tinha uma epidemiologista que me ajudava, ela falou, Guilherme, eu falei, tô com o Guilherme, é isso, ele falou, fecha e testa todo mundo. E aí, de cento e tantos pacientes, mais de 60% ali, positivo, nossa, foi um, jogou a gente no chão, falou, agora, né? A gente vendo morte, 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 pegou esses nossos pacientes ali, e o Frei trouxe esses pacientes do antigo Juqueria, são pacientes antigos já, a gente fala crianças lá, mas já tem pacientes que estão ali há mais de 20 anos, que ali o tratamento é fantástico, fantástico mesmo. E aí, cara, é, saia até, começou a sair, tipo, Jaci, era Rio Preto e Jaci, a segunda cidade que tinha mais Covid, porque eu falei, testava todo mundo, e levava pra lá. Então, assim, o pessoal ali de Jaci, a gente, eu chegava nos lugares, assim, e o pessoal ficava com medo de mim, que eu tava na hora de Jaci e tal, e que eu trabalhava lá. E aí, você acredita, dos 134, nenhum foi a óbito, só teve um que foi pra UTI em Rio Preto, no HB, depois voltou, então nós tivemos, nós passamos, a pandemia foi, aí depois teve outro episódio dos moradores de rua, aqui de Rio Preto, da Casa Cirineu também, ele falou, Guilherme, vamos fechar e testar todo mundo, porque ele, nós, nós, vimos que os moradores de rua, poderiam ser vetores da doença, né, por estar em todos os lados da cidade, e aí, fiz, fechamos também de cento e tantos, setenta positivos, o Frei falou, agora você pega e leva tudo pra Jaci, ele tem uma, uma casa de retiro lá, de encontro, falou, vamos fazer um hospital de campanha lá, eu falei, Frei, do céu, mas, tem umas ideias pra executar, eu falei, Frei, mas isso, né, se começar a piorar, o paciente piorar, ele, não, não, falamos no HD, o HD ficou meio de, de sobreaviso, o hospital de Jaci também, mas, pô, passamos aí, chegamos, esses pacientes moradores de rua também, mesma coisa, e aí, tava, naquele momento, falava que oitavo ao décimo dia da doença, era, era os piores dias, né, e eu ia passando visita ali, todos os dias, eu ia ser infectologista, e, aí, era um domingo de manhã, cara, eu fui lá de manhã, dar uma olhada, o infecto tava passando visita, eu falei, era o oitavo dia, eu falei, ah, vou lá ver, cheguei lá, tá um dia bonito, um sol, tal, cheguei lá, os caras estavam jogando bola, tava, eu falei, eu liguei pra ele chorando, eu falei, pô, ele, todo mundo saiu do Covid, numa boa. Doutor, qual que é o legado da Covid, em relação a equipamentos hospitalares, na região de Rio Preto? Nós tivemos abertura de muitos leitos, muitas UTIs, né, o que ficou? Vai ser usado na rede como um todo? Sim. Ou não, esses equipamentos foram, foram devolvidos pro estado? esses equipamentos, teve alguns óbvios que foram devolvidos, mas teve uns legados de equipamentos que é pós-pandemia, né, tomografias, respiradores, e isso tá sendo usado. Essa semana chegou, semana passada, vai ser de alguma forma realocado, por conta da regionalização? Pode ser, pode ser que sim, depende da... Esse mapeamento desses equipamentos, vocês possuem? E até, é o que eu te falei, depois da pandemia, um município tá ajudando muito o outro, então até esses equipamentos respiradores, um já, ah, por exemplo, o respirador tá precisando, em Jales, o município de uma cidade menor que recebeu, então isso, essa via de mão dupla tá dentro, ou Santa Casa de José Bonifácio, tá agora, semana passada, eles me convidaram, deve tá pra ser a semana que vem aí, eles acabaram de receber uma tomografia, então, pô, é um ganho enorme pra, pro município, né, então isso é, a pandemia, óbvio, trouxe muita coisa ruim, mas também deixou, deixou um legado importante, né, o DJ, eu acho que, é histórico, né, depois da, das grandes guerras, foi a hora que o ser humano, a humanidade, começou, prosperou, cresceu, então, acho que a pandemia também, a gente vem em processo pós-pandêmico, aí, eu acho que a gente tem já. Sim, na regionalização, os prefeitos do município, serão avisados de cada papel, qual vai ser o papel de cada, cada município? É o que a gente, é o que a gente vai bater muito, muito. Serão criadas novas estruturas de saúde, ou não? Vai ser ampliado o que já tem? Vai ter que ser ampliado algumas coisas, pode ser que a gente vê a necessidade de, de construir novas estruturas, óbvio, e vai ser muito na base do diálogo, né, Rodrigo, acho que a gente vai ter que dialogar muito, acho que um vai ter que entender que vai ter que ceder, para melhorar o serviço como um todo em geral, entendeu? Porque a gente vai realocar recursos para uma melhor oferta, entendeu? Então, vai ser tudo na base do diálogo mesmo, o secretário, sempre quando chama a gente, ele fala que a gente vai ter que dialogar muito, mas nós estamos tendo um bom entendimento dos prefeitos, dos secretários, viu? Pô, está todo mundo favorável, isso é ótimo. Em relação a Rio Preto, semana que vem, o senhor vai estar fazendo, ouvindo as demandas da cidade, né, como é que o senhor avalia a saúde em Rio Preto, que tem sofrido críticas aqui, principalmente de alguns adversários políticos do prefeito Edinho Araújo, como é o caso do deputado estadual, Valdomiro Lopes, né, que entregou até um pendrive para o governador, acho que ele frequente, ele esteve em algumas santas casas, mostrando alguma, o senhor falou, algum espaço ocioso, tal, mas isso tudo vai ser revisto, né, e como é que o senhor avalia a saúde em Rio Preto? Eu acredito, o Rio Preto se preparou muito, eu participei, eu estava no lar, eu e o doutor Aldenas, a gente conversava muito, o Rio Preto se preparou muito para o Covid, muito mesmo, quando o Covid chegou em Rio Preto, quando o Covid chegou em Rio Preto, o Aldenas estava com uma estrutura já organizada, tanto é, que a gente pensar Covid em Rio Preto, o Rio Preto, acho que não faltou, acho que não faltou, óbvio, que no momento do pico, sempre faltava algum ali, mas nenhum paciente morreu por falta de leite, eu acho que em Rio Preto, acho que, que em Rio Preto é, manobrou bem a questão do Covid, agora nós estamos vendo esse aumento da, do número de casos na UPA, desses pacientes de, para serem hospitalizados, o secretário veio semana passada, anunciar 20 leitos de UTI no HB, 10 adultos e 10 pediátricos, a Santa Casa também, o Governo do Estado vai ajudar em uns 25%, e ficou acordado do município, contribui com o resto, para abrir mais 10 leitos de UTI pediátrica, nós estamos passando uma onda, um surto de, do vírus sensorial respiratórios, bronquiolítico, o pessoal fala, fala aí, e está tendo muita demanda pediátrica, e então a gente, daí o município está abrindo mais 10 leitos na Santa Casa, e também parece que estávamos comprando mais 40 leitos, de enfermaria no HB, é sazonal, né Rodrigo, mas eu acho que o Rio Preto está bem encaminhado, eu acho que o Aldenis, ontem, ele, foi a, ele foi cuidar da saúde dele, e anunciou a saída da Secretaria de Saúde, eu acho que o Aldenis deixou um legado importante, ele conseguiu unir bem as partes, o Baitelo, é um assessor direto dele, o André Baitelo, o doutor André Baitelo, é o doutor Baitelo, o doutor André Baitelo, conterrâneo, viraçolense, também de família, ontem ele falou até que, meu avô fez o parto dele, e ele salvou a vida do meu irmão, meu irmão uma vez sofreu um acidente grave, ficou na UTI, foi o doutor André Baitelo, que é um anjo aí da nossa família, que salvou a vida do meu irmão, e ele está sumindo agora, eu acho que, a gente chama Baitelo, o doutor Baitelo, eu acho que ele vai, é um cara que entende tudo, saúde pública, vive isso há muito tempo, eu acredito que a saúde do Rio Preto aí, vai ganhar muito com ele. O senhor citou um tema, que foi a saída do doutor Aldenis Borim, da Secretaria de Saúde, eu acho que ele vai tratar, do coração, né doutor? Coração. Vai tratar do coração, e o senhor participou da reunião, que consolidou a saída dele, como é que foi ali, esse bastidor ali, o senhor foi uma testemunha, da última reunião dele, que o prefeito Adinho Araújo, o senhor foi chamado, como é que foi, como é que estava o clima, como é que o senhor pode passar? Porque a gente viu ali as fotos, um Aldenis emocionado, um prefeito Adinho grato, e os servidores, todos comovidos, né, pelo menos as fotos mostraram isso, né? Sim, me impressionou um pouco, o tanto que o Aldenis era querido, e amado ali, pelos colaboradores da Secretaria, foi bonito, foi uma cerimônia bonita, nós antes, nos reunimos ali no gabinete do Aldenis, e o Aldenis falou mesmo, que está saindo por, por restrição médica, por restrição médica, o médico pediu para ele, para ele sair, porque o nível de estresse estava alto, ele fez um cateterismo esses dias, tinha alguma obstrução, não colocou o estente, mas tinha uma obstrução parcial ali, na circunflexa, e ele, e o médico pediu para ele, ó, tira o pé um pouco, sai, e, que o nível de estresse do senhor está um pouco alto, o Aldenis, eu acho que foi de seis anos e meio, né, na Secretaria, passou pandemia, passou momentos pesados, mas é, eu acho que esse relato mesmo, os colaboradores bem, bem emocionados, porque, falando do amor ali, que tem pelo Aldenis, o tanto que o Aldenis foi um líder, um parceiro de todos ali, de todos mesmo, desde a ponta, dos agentes de saúde, até o, os assessores direto deles ali, todo mundo estava bem emocionado, e, eu acho que esse, o, o prefeito Edinho, falou, falou bem nesse, nesse termo de gratidão, agradeceu bastante o, o Aldenis por esses momentos, e o Aldenis também, agradecendo o Edinho, por deixá-lo trabalhar, por deixar colocar as questões técnicas, então, foi, foi uma cerimônia bonita, e, e, o anúncio do Dr. Baitello, eu acho que essa é o de, a gente, quer caminhar junto, quero, está dialogando sempre, com o município de Rio Preto, assim como com todos os municípios, da nossa DRS, não tem o porquê, de eu ficar distante, da, dos, dos secretários municipais, não faz sentido, eu quero estar perto, obviamente, cada um com a sua responsabilidade, mas, a gente, tem que conversar, para chegar, num denominador comum, aí, melhor para todos. Nós superamos a pandemia, como um todo ou não? Algum risco? Ah não, acho que foi, já, eu, na minha concepção, com as vacinas, com a vacinação, vai ter muito reforço de vacinação, as pessoas, orientação é para se vacinar, doutor? Sim, eu acho que, não só a Covid, né, a gente tem que orientar, até um programa, dos primeiros 90 dias do Eleus, da secretaria, do doutor Eleus, bateu muito nisso, né, a vacinação, porque, com essa polarização, da vacinação, caíram as vacinações, tanto, poliomielite, meningite, a população também ficou descrente, até, dessas vacinas, que, para a gente, é básica, e tem que vacinar mesmo, então, esses problemas, esses primeiros 90 dias, do Eleus, foi, para aumentar, essa taxa de vacinação, e, está sendo muito eficiente, reduzir as filas oncológicas, hoje, o estado, de, de, de São Paulo, não tem nenhum, nenhum, nenhum relato, de, de uma cirurgia oncológica, desde o, do diagnóstico, até a cirurgia demorar, menos que 60 dias, então, estão, estão se resolvendo, em 60 dias, isso é um marco, um marco, um legado, vamos pensar assim, se o Eleus, já, já não fosse mais secretário, ele já deixou um legado, fantástico, fantástico, hoje, no HB, eu estava conversando, com o Dr. Jorge, esses dias, do diagnóstico, de um câncer de mama, até a cirurgia, está demorando 42 dias, isso é, fantástico, salva a vida da mulher, salva a vida da mulher, da qualidade de vida, da, evita, o agravamento, de metástase, e também, a telemedicina, que também, já está ajudando, a telemedicina, veio para ficar, veio para ficar, após pandemia, veio para ficar, doutoria dengue, dengue preocupa, dengue preocupa, ainda mais esse ano, que choveu demais, chuva, se a gente não, 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 colocar na cabeça, da população, não voltar os programas, da dengue, aí, de orientação, de tudo, preocupa, é preocupante, choveu demais, Rodrigo, então, eu acredito que, que todo ano, a gente passa, por outros momentos, geralmente, é de dois em dois anos, o ano passado, foi um pouco mais leve, vamos, a gente, já estamos, já estamos vendo, bastante caso, tá, já temos bastante caso, a gente pede, para a população, contribuir também, todos, todo mundo sabe, como florifera dengue, água parada, então, a gente pede, para todo mundo, está dando uma olhada, no seu quintal, nas suas plantas, para a gente, a gente tem que cuidar, porque, a dengue, acredito, pelo excesso, de chuvas, esse ano, é vivinho, e, vir forte, legal, doutor, a gente está quase encerrando, queria saber do senhor, sonha em ser prefeito, de Mirassol, o senhor, o prefeito, é somenergido, veio para o PSD, inclusive, né, ele vai para a reeleição, como é que o grupo, vai resolvê-lo? Eu estou muito focado na DRS, Rodrigo, eu estou muito focado na saúde, eu acho que saúde e política, são coisas que, fica um pouco difícil de, discutir, a gente que é gestor, a gente está, está tendo, eu estou bem focado, na saúde mesmo, de fato, o prefeito veio, o PSD, ele tem, um contato bom, com, com, com o Kassab, então, ele veio, o PSD, o Gilberto Kassab, que é secretário estadual de governo, homem forte também do Tarcísio, um cara, um cara que está se mostrando ali, um grande articulador, um grande secretário, o Gilberto Kassab, é uma pessoa bem próxima a gente, uma pessoa que, que tem também a política de vocação, de ajudar, e o Mirassol, não, 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 não digo sonho, acho que o Mirassol, está evoluindo, acho que o doutor Edson, está deixando um marco, o Mirassol, você sabe, você é jornalista, tanto tempo, foi um pouco castigado, aí, politicamente, nos últimos anos, e, eu acredito que o doutor Edson, está mostrando, está dando um pouco de seriedade, ali, não, dando um pouco, não, o doutor Edson, é um cara sério, um cara que vem, um histórico de vida, interessante, ele está mudando um pouco, do conceito, da política, ali, em Mirassol, eu acredito que ele deve vir para a reeleição, ele faz parte, eu faço parte do grupo deles, também, ali, mas, eu estou bem focado na DRS, acho que esse é o momento de eu focar, mesmo, na saúde, inclusive, no programa da regionalização, acredito que a gente está bem focado, nessa questão da saúde, mesmo. não é só o município do Mirassol, então, que está bem, o time do Mirassol, também vai bem, né, o senhor é torcedor do Mirassol? Sou torcedor fanático. Só para o Mirassol, tem que torcer contra o time? Eu sou palmeirense e mirassolense, mas se jogar palmeirense, doutor, eu sou cientista, mas está difícil. Meu irmão é cientista, meu irmão é zero, meu irmão é meu pai, é... É um patrimônio para a cidade, né, de bunda, eu e o meu irmão do meio, somos Mirassolense e palmeirense, mas a gente, aprendi com o meu avô, a gente sempre foi no campo, a vida toda, vida toda, conheço o meu avô, que é médico, e a gente viu, né, se era três, aí só para dois, aí... Viveu o tempo mais difícil, e, pô, está lindo, o time do Mirassol é muito bonito, é um time, é um time que tem uma gestão muito boa, tanto o Doutor Etos quanto o Juninho Antunes fazem uma gestão no Mirassol fantástica, o Juninho é um cara que ama o time também, é... está bem estruturado, eu fui sábado no jogo, ganhamos o primeiro jogo aí, na Série B, o Baitelo também, o Baitelo é irmão dele, trabalha, é... é diretor do Mirassol. É o técnico que foi, o... É o auxiliar. O auxiliar técnico. O auxiliar, é o irmão do Baitelo, é o irmão do Lando. é o Baitelo, tem um Baitelo, É, e aí ele... é, o time está muito bom, o time está muito bom mesmo, assim, ganhou do Chapecoense, que é um time forte, mas a Série B, eu saí assustado, a Série B é puxada, fico com o convite aí, quem vir para você, todos os telespectadores, se quiserem ir lá assistir, pô, está muito gostoso no campo, o campo está bonito, o pessoal está alegre, é, não sei se você conhece o CT, do Mirassol, conhece já ou não? já ouvi imagens, sempre fotografias, é um dos melhores aqui, do interior de São Paulo. que daí eu convido, não tem nada no Mirassol, mas sou amigo, lá eu convido você para ir conhecer, conhecer lá o CT. Eu sei que é a história, foi a venda de um jogador, né, que jogou no São Paulo. foi a venda do Luiz Araújo e com o recurso, eles fizeram, cara, o CT não perde para nada, para São Paulo, Palmeiras, por isso que vem jogadores como o Camilo, né, o Camilo, o Camilo é amigo, ele está morando em Mirassol, foi tornando amigo, nossos filhos jogavam bola na mesa com a linha ali. O senhor joga bola também ou não? Eu jogo futebol, né? Futebol? É, eu até entro, né, eu até entro. Mas tem uma patanhada lá em Mirassol que de vez em quando eu bato mesmo. Tá certo. Legal, doutor. Mas é isso aí, eu acho que, para fechar, peço um pouco de paciência, a gente está nesse momento de transição, o Eleus, agora que está, o doutor Eleus, agora que está conseguindo respirar, e aí nós estamos começando a colocar as nossas ideias, colocando o plano de governo em ação, isso é fantástico, a regionalização é do plano de governo, o Tarcísio foi bem enfático nisso, falando, eu estou vindo anunciar aqui, estou assinando a regionalização, porque era um compromisso nosso de campanha, eu acredito muito no projeto do Tarcísio, acredito muito no projeto do Eleus, faço parte desse grupo desde o começo, ali junto com o Eleus, sempre estive do lado dele, acredito nos deputados aí que defendem a gente na região, são pessoas queridas e que defendem a região mesmo, então, a gente está nesse propósito, estou no propósito de ajudar, meu gabinete está aberto aí para todo mundo, quem quiser ir lá tomar um café, bater um papo, a gente vai estar alinhando as ideias, eu acho que é bom, o diálogo sempre é bom, todo mundo cresce com o diálogo, e parabéns Rodrigo, parabéns mesmo pelo teu jeito de fazer o jornalismo, de jeito sério, uma pessoa que está procurando e criando seu espaço, construindo seu espaço, que já é uma referência para Rio Preto e região, parabéns mesmo, obrigado pelo convite aqui do podcast, agradeço a todo mundo que esteve também nos assistindo, eu que precisar de mim, estou à disposição, vamos tentar falar com o doutor Leu, quando ele estiver em Rio Preto, te vim aqui gravar um momento contigo também, para a gente estar sempre colocando as ideias, e a partir dos projetos indo à frente, se quiser estar chamando a gente para bater um papo, estou à disposição. Legal, doutor meu, muito obrigado pela deferência, até depois da nomeação do senhor, eu acho que é o primeiro podcast que o senhor participa aqui na... Sim. Porque é uma questão, até o senhor ganhar, a gente tinha comentado lá atrás, vamos falar, deixa eu sentir como é que é a coisa, a máquina, porque é grande, é bruta a máquina do governo do estado, 102 municípios, não é Morinói, é muito município, é muito grande, mas cara, uma coisa que eu estou, cada visita que eu vou, eu volto mais feliz, porque assim, eu estou vendo essa união dos prefeitos, secretários, essa receptividade que eles estão tendo comigo, não, Guilherme, pô, a coisa está andando, obrigado por isso, obrigado por aquilo, a gente está, estou tentando pegar na mão deles, eles pegando na minha mão aí para a gente estar ajudando, só assim a gente vai conseguir, conseguir aí, um caminho mais tranquilo. Vontade política é um princípio de tudo, doutor, tendo vontade política, a coisa acontece naturalmente, né? Exatamente, a partir do momento que a gente coloca o nosso nome à disposição, a gente tem que ter a vontade política, não tem outro jeito, né? Não, não é fácil colocar o nome à disposição, prefeitos, secretários de saúde, ainda mais em cidade pequena, é na porta dele que a população bate, é na minha, no meu telefone, que toca também, 24 horas por dia e vão, mas a partir do momento que a gente coloca nosso nome nessa condição, a gente tem que tentar dar o melhor, né? Legal, muito obrigado mais uma vez ao senhor pela presença e agradeço a você que nos acompanhou até aqui no podcast Diário do Rodrigo Lima com o diretor da DRS 15, doutor Guilherme Camargo e você pode rever depois essa entrevista no meu portal de notícias o diário do rodrigolima.com.br e nas minhas redes sociais no Instagram, no Facebook e no Twitter porque você sabe Jornalismo é que tem lado o seu! Até a próxima, pessoal! E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal